Hoje viemos conhecer mais um estabelecimento do Sabor Gabiruba, festival gastronômico da nossa cidade. Esse aqui é o Lustig Restaurante Wine Bar, um estabelecimento nas alturas que inaugurou esse ano e mesmo assim não deixou de fazer parte do nosso festival. O Lustig está oferecendo o Entenfliege Spätzle. Ele é um pato confitado com Spätzle redução, feito com coxas e meio da asa do pato, gordura suína, cebola, alho poró, cravo, cenoura, farinha de trigo, ovos e vinho tinto. Esse é um prato muito apreciado na Alemanha e que você pode experimentar no nosso Sabor Gabiruba. Então venha prestigiar o nosso restaurante aqui no Lajado Alto, Morro de Santo Antônio. Nosso restaurante Lustig funciona todos os domingos, do meio-dia até as 18 horas da tarde. Prestigie o Sabor Gabiruba de 4 a 16 de outubro aqui no Lustig e também nos outros estabelecimentos participantes.